E hoje, em Brasília, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, inaugurou o Centro de Divulgação das Eleições. O CDE vai ocupar uma sala de 500 metros no terceiro andar do tribunal. No espaço, durante a disputa eleitoral, os jornalistas terão acesso à internet para realizarem transmissões ao vivo. Segundo a ministra, o ambiente terá telões com informações atualizadas em tempo real sobre a eleição. O CDE também terá um mini-auditório e atendimento da Secretaria de Comunicação do TSE. Rodrigo Constantino, hoje conosco, muito boa noite. Consta, seja bem-vindo. Nosso repórter lá em Brasília, o Christian Costa, participou da coletiva de imprensa hoje, onde eles divulgaram essa informação da inauguração desse novo espaço, que só será estreado, vamos dizer assim, na semana que vem. Hoje foi só a coletiva para comunicar, então, desse espaço que os jornalistas terão à disposição ali para realizar transmissões ao vivo, as lives, terão também internet à disposição e também um telão para acompanhar a apuração das eleições no espaço de 500 metros quadrados no Tribunal Superior Eleitoral. Muito boa noite. Consta. Boa noite, Paula. Não é disso que o eleitor precisa, nem isso que o povo quer. Boa noite, Caute. Boa noite, Silvio. Boa noite, Mestre Augusto e toda a nossa querida e qualificada audiência. Veja, o que o povo, o que o eleitor brasileiro quer é poder ter o escrutínio, por exemplo, sobre a contagem dos votos, que é o que acontece em um país desenvolvido, com muito mais tecnologia, inclusive, que o nosso. E isso virou tabu no Brasil hoje. Não se pode mais falar da opacidade e da centralização do processo eleitoral nas mãos do TSE, que já se mostrou partidário inúmeras vezes, que isso virou crime, ataque às instituições e à própria democracia, o que é em si absurdo e antidemocrático. O eleitor tem todo o direito de questionar o método feito para a seleção dos seus representantes. Isso é uma forma, é um instrumento, é um meio. O fim em si da democracia é a escolha do povo em relação aos seus representantes. Agora, como isso vai ser feito é algo absolutamente em aberto. E, de repente, essa turma do TSE, que se mostrou totalmente partidária, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, não a mola, fecha aspas, essa turma impede esse tipo de questionamento e esse tipo de transparência. A eleição no Brasil já é muito centralizada. Então, veja, você pode investir a fortuna que for um espaço de 500 metros, botar o telão mais moderno e os jornalistas ficaram lá sentadinhos narrando o que vem de informação centralizada do TSE para o Brasil todo. De novo, não é isso que vai trazer a confiança para o eleitor de que o processo foi limpo e de que houve lisura. E isso é necessário para a democracia. Quando um terço ou mais dos eleitores desconfiam do processo, como com certeza acontece hoje, é a democracia que sai perdendo. Então, o TSE pode investir o que for. Se não mudar essa forma pouco transparente, muito centralizada, e que enfia goela abaixo e diz que é o modelo mais eficiente do mundo, lá garantia sou idiota, e se você não gostou, você é antidemocrático, isso aí é que tem que mudar. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, você que morou em Brasília, acompanhou várias eleições, precisa ir de uma sala de 500 metros para disponibilizar para os jornalistas fazerem lives, acompanhar a disputa das eleições. Lembrando que esse centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às oito da noite. Tem esse termo aí, CDE, parece diretório acadêmico, nós até comentamos aqui, é o centro de divulgação das eleições, como informou aí a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Muito boa noite. Paula, boa noite, querida. Meus amigos, Carlo Cauti, Rodrigo Constantino Augusto, meu irmão, boa noite para você que nos acompanha. Paula, o que o eleitor quer é resultado rápido, ou seja, tecnologia de ponta e lisura no processo eleitoral. A mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesto. O eleitor quer confiar no resultado das eleições. Isso é primordial. No mais, eles podem construir o shopping center que eles quiserem. Eu lia agora há pouco o anúncio. No térreo, há espaço de convivência, food trucks, ambientes decorados, espaços para equipes de TV, com caminhões de link, telões. Pode fazer o shopping center que quiser. Se quiser montar uma Times Square para acompanhar as eleições, não tem problema algum. Desde que o resultado saia o mais rápido possível, não há por que demora, como aconteceu na última eleição municipal. As últimas eleições municipais foram marcadas o primeiro turno pela demora na divulgação dos resultados. E, à época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era Luiz Roberto Barroso. Tempos de pandemia e ele comprou um supercomputador que só uma única empresa podia fornecer a um preço milionário. Chegou o computador. Foi também um ano marcado pela centralização dos dados em Brasília e a divulgação foi absolutamente lenta, morosa. Demoramos muito para saber o resultado do primeiro turno. Agora, espero que Carmen Lúcia, que preside essa eleição municipal, divulgue o resultado em tempo sério. Ademais, vamos às cifras. O orçamento aprovado para a Justiça Eleitoral brasileira neste ano é de 12 bilhões de reais. Isso é PIB. Isso é orçamento que garante a saúde de uma cidade. Vamos lá. 12 bilhões de reais. Isso é coisa nossa. É coisa do Brasil para financiar TRS, para gastos primários, para despesa primária, para despesa corrente, para pagar salário de servidores e para montar shopping centers como esse para a imprensa ficar feliz no dia da eleição. Os jornalistas de Brasília sempre ficam muito felizes quando eles chegam. Tem uma máquina de café boa, tem um biscoitinhos. Agora teremos food truck nessa eleição. É realmente uma novidade. Mas no final, lá na ponta, o que o eleitor quer, porque isso é para agradar a imprensa, a imprensa amiga. Lá na ponta, o eleitor quer resultado rápido e confiar no resultado que vai sair da urna.